O que vocês acham de continuar com a nossa série de Donkey Kong, beleza? Então, vamos ao jogo? Eu não sei se vocês perceberam, mas o vídeo anterior ficou meio curtinho, né? É que, na verdade, eu tinha gravado um tempão depois, esse vídeo ficou super longo. Só que, na hora de editar o programa, ele não capturou a tela do meu computador. Porque o PC da Xuxa sempre tem que dar algum problema. Uma gameplay não pode ser uma gameplay minha se não ocorrer algum bug que seja. Então, tudo bem, até aí tudo bem. Sendo que eu fui gravar no outro dia, eu perdi o save! Sim, meus amigos, é... Eu não sei o que acontece, principalmente comigo, que é uns bugs tão nervosos, tão nervoso... Eu não tenho bug em dia, eu tenho um dia e um bug. Só pode? Então, eu tô basicamente jogando o que eu já joguei uma par de vezes. E outra coisa também, a galera falando... Ah, Gui, você joga muito mal. Tudo bem, eu jogo. Só que vocês reparem que eu estou falando e jogando. Eu não sei se eu tenho essa capacidade de fazer essas boas coisas ao mesmo tempo. Uma delas sempre se dá errado. Pode perceber que, às vezes, eu não tenho ideia, eu não tenho a mínima ideia do que falar. Opa! Aqui, pega! E uma coisa, vocês não me responderam. O que vocês acham da duração do vídeo? Quanto tempo deve ser? Quantas fases devem ser? Meu Deus do céu! Meu amo faz d'água! Ah, Deus! Meu, vocês não têm noção de como eu odeio faz d'água. Fases d'água sempre têm uma dificuldade a mais. Ai, meu Deus! Não sei. Essa fase, eu não sei se eu vou conseguir passar de primeira. Eu vou tentar fazer o possível. Pega o peixinho aqui. Opa! Sobe aqui. Aranha-ovida, aranha-ovida, aranha-ovida. Cadê a vida? Boa! Ótimo! Pra vocês verem como minha vida é cheia de bugs. Opa! Hoje é dia da pesca. Caramba! Mais uma. Eu tô indo pro lado errado? Ué! Opa! Dibrei. Fui de brada. Fui de brada. Caramba! Ih! Adeus, peixe. Adeus, nada. Não. Tanto pegar. Esse aqui. Aqui. Concentração. Ah! Não! Não foi dessa vez. Ok. Fui de brada. Peguei, peguei. Tem mais alguma coisa aqui? Não, não tem. Vou sair daqui antes que eu morra. Ah, não. É por ali mesmo. O legal é que, assim, o meu fone, ele... Opa! Opa! Esse fone soa bastante os ruídos externos. Só que, quando eu começo a gravar, os meus gatos começam a fazer muita atividade paranormal. Eu começo a ouvir umas coisas quebrando, eu começo a ouvir umas pessoas gritando. Provavelmente... Provavelmente, enquanto eu tô jogando, eles tão dominando o mundo e eu não sei. Vocês não perceberam, mas eu tive que fazer um corte bem bruto. Eu tive que parar agora, porque eu achei que estavam gritando o meu nome. Eu tô falando que esses gatos... Principalmente os meus gatos tão dominando o mundo. Eu olho pra Zelda, principalmente? Eu olho pra Zelda, principalmente? Eita! Calma, vamos lá. Terceira vez que eu vou tentar falar, fazendo esse negócio difícil aqui. Eu olho pra Zelda e eu acho que a Zelda vai me matar primeiro aqui em casa. Ai! Morre! Vai! Agora vai! Oxi! Eu espero muito! Eu espero realmente que a câmera esteja filmando certinho. E o negócio da tela esteja filmando certinho. Ou estou sendo iludida, como a vez passada. Vai! Concentração! Ai! Ai, meu Deus! Meu Deus! Agora o coração começa a bater mais forte. Vai! Foi! Vai, vai! É muita emoção. Pra um dia só. Vou passar de primeira? Não vou passar, não vou passar, não vou passar. Ai, meu Deus! Vai! Não, 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 não. Não posso morrer na última. Agora eu passo tudo aquilo de primeira e morro pra esses caras. Não, não morri. Não, meu Deus! Tá quase. Não, meu amigo. Pra você não vou morrer. É isso! É isso! É isso, meus amigos! Galerinha linda do meu coração, essa gameplay vai ficando por aqui. Super curtinha, mas só pra montar aquela saudade. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?